Boa noite, pessoal. Por todo o Brasil e por todo o mundo. Nós somos o GEG em Natal. Muito bem, gente. Temos aqui o nosso convidado para essa live de hoje, que é o Paulo Henrique Rafael. Ele é lá de Minas Gerais, é professor de tecnologias educacionais, é um dos líderes do GEG, do Grupo de Educadores Google, de Uberaba, lá em Minas. É Google Trainer e é especialista em educação tecnológica. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Wilson. Obrigado. Agradeço o convite já de prontidão. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiências, trocando conhecimento. Estamos aí. Beleza. E nós aqui alegres por ter você conosco aqui para nos ajudar a entender um pouco melhor esse processo de certificação. Mas antes de entrar no assunto propriamente, eu vou te pedir para você falar um pouco de você, da sua trajetória, especialmente como educador, e como foi que você descobriu que o Google oferecia uma certificação. Conta um pouquinho de você para a gente, por favor, Paulo. É um assunto muito interessante, Wilson. Eu fiz bacharel em Sistema de Informação, então, assim, desde o início, eu não tinha pretensão nenhuma entrar na área de educação, e acabei trabalhando em escola particular como administrativa. E aí eu comecei a, desde o finalzinho da graduação, eu comecei a ter um gosto por educação. Depois eu tive a oportunidade de passar um concurso público aqui em Uberaba como professor de tecnologia. E de lá para cá, eu comecei a me especializar nessa área. Inclusive, eu estou concluindo a licenciatura também pelo Instituto Federal, que é a licenciatura em educação tecnológica, para me suprir dessa, mais da parte educacional, para me licenciar mesmo como um professor. E eu tenho a especialização em educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal também. e falo os cursos de extensão que a gente vai fazendo aí para aprimorar a nossa base de conhecimento. E por ser um profissional dessa área de TI, geralmente, nós temos uma visão muito fechada em relação à tecnologia. A gente conhecer mais as tecnologias. Porque profissional de TI, me desculpem profissionais de TI, mas eu falo por minha experiência, a gente tem uma visão arrogante. E essa visão arrogante minha de achar que pensava de tudo em relação à tecnologia, ela foi quebrada a partir do momento que eu conheci o Google for Education. Vai fazer um ano agora, dia 31 de maio. Até um mês muito especial para mim, que eu falo que foi uma quebra na minha visão. E por que eu falo isso? Como eu já falei, a gente tem uma visão muito arrogante. A gente pensa que sabe de tudo em relação à tecnologia. Eu já conheci o Google Classroom desde quando ele foi disponibilizado na conta comum do Google. Acho que foi mais ou menos em 2018 que eles disponibilizaram. E assim, já tinha acessado e tal, mas nunca tinha me interessado. E aí, o ano passado, eu trabalho no departamento de tecnologia educacional. A Secretaria de Educação do Cidberaba tem um departamento específico para cuidar disso. E outra coisa que eu não falei também, eu sou professor formador em tecnologias educacionais aqui na Rede Municipal. A gente tem uma casa do educador, que esse é o nome que a gente tem, para oferecer cursos de formação profissional para os professores da Rede Municipal. Então, eu atuo lá como professor formador já tem mais ou menos uns três anos. Então, eu sempre ofereço cursos voltados à tecnologia. Recentemente, a gente ofereceu até um curso de Google Fair Education para os nossos professores. A gente está com uma turma aí de 60 alunos no Google Classroom. E aí, voltando a falar, mais ou menos dia 31 de maio de 2019, o nosso departamento foi convidado a participar de um evento de uma empresa parceira Google aqui em Uberlândia, uma cidade vizinha de Uberaba, 100 quilômetros daqui. E fui eu e um colega nosso daqui, E aí, o pessoal apresentou os recursos do Google, apresentou o Google Classroom, apresentou o Chromebook, mostrou todas as funcionalidades. E eu, assim, eu fiquei, nossa, babei, né? Vamos assim falar. Falei, nossa, gente, o Google tem isso tudo e eu não sabia. Aí foi onde deu aquele barco. Falei, gente, nós não sabemos de tudo mesmo. A gente está sempre em um processo de construção de aprendizagem, realmente. E a partir desse momento, eu comecei a usar o Google Classroom nos meus cursos de formação com as minhas professoras. Como a gente tinha, a gente, inclusive, a gente já tinha a conta do Google for Education na rede municipal, só que não usava. Assim, como acontece muitas vezes, muitas vezes, as instituições de ensino, pública, particular, elas têm a conta do Google for Education, mas elas só usam para e-mail mesmo, institucional. E aí, a partir de maio de 2019, eu comecei uma busca de uma transformação profissional na minha vida. Eu comecei a estudar sobre as certificações do Google, eu comecei a ouvir o podcast do Edu e da Dari, que são dois Google Innovators excelentes. Nem conhecia podcast direito. A partir do podcast deles, eu comecei a vislumbrar várias ferramentas do Google. E aí, eu ia de ônibus para o trabalho, aí eu vi o podcast lá, nossa, um assunto interessante, eu vou andar aqui. E assim, tudo que eu ouvi... O podcast tem indício, né, Paulo? A gente pode... O podcast tem indício, né? Quer dizer, ele não exige que a gente fique atento a uma tela. Você pode estar lavando louça e ouvindo. O melhor de tudo é isso. E aí, pessoal, para quem não sabe o que é podcast, que é até um termo que está no Brasil tem pouco tempo, apesar dele existir há muito tempo, é como se fosse um canal de rádio. Só que a gente tem a possibilidade de pausar, de ouvir quando a gente quiser. E aí, a partir do podcast do Idai, eu comecei a conhecer mais as ferramentas. Aí, eu não lembro se foi uma busca que eu fiz no Google, ou eles falaram das certificações nesse podcast, mas eu comecei a me interessar. Aí, eu comecei a me interessar, mais ou menos em agosto de 2019, eu tirei a certificação nível 1. Depois, eu participei de um evento de um grupo de educadores. Deixa eu só interromper um pouquinho isso. Três meses depois. Três meses depois do evento. Legal. A gente já pode falar detalhadamente sobre a certificação, a medida que eu vou... O que você acha? Assim, pelo jeito, agora você chegou ao ponto que eu tinha perguntado como é que você chegou na certificação Google. Quer dizer, foi através dessa apresentação dessa empresa, e aí, com isso, então, você já partiu para fazer. Acho que tem uma pergunta que está no ar, para todo mundo que viu até a divulgação dessa live, é essa. Mas, afinal, o que é uma certificação Google? E já que eu estou perguntando aqui, deixa eu falar para vocês que estão nos assistindo, que estão chegando agora, vocês podem utilizar o chat aí do lado para colocar suas perguntas e suas dúvidas, porque, a partir de um certo momento, eu já vou pegar perguntas que vocês fizeram e vou apresentar aqui para o Paulo, está certo? Então, por favor, podem ir perguntando. À medida que for pintando dúvida, vai botando lá na janela que a gente vai pegando e depois joga aqui para o Paulo. Mas, então, Paulo, em que consiste, o que é essa certificação Google? Elas são certificações voltadas para educadores e profissionais da educação e entusiastas de tecnologia. Às vezes, assim, tem uma pergunta, ah, mas eu preciso ser professor para tirar a certificação de educador? Não. Basta você ser um entusiasta de educação e tecnologia e você tirar ela. Mas aí tem aquela pergunta, mas o que é que essa certificação vai impactar na minha vida? Era justamente o que eu ia perguntar aqui. Mas antes, deixa eu só comentar uma coisa aí. Dani perguntou, vocês devem ter visto aí a pergunta, né? Se isso aqui vai ficar gravado. Vai, é o padrão de toda aqui a pergunta dela. Vai ficar gravado, né? Estou em outra reunião, mas me interesso muito sobre esse assunto. Sim, Irani, vai ficar gravado. É o padrão das lives aqui no YouTube. Depois que termina, uma gravação fica automaticamente disponível. Você que perdeu, não conseguiu acompanhar até o fim, você vai poder ver depois a gravação, os melhores momentos, não, mas a gravação completa, né? E, claro, só não vai poder colocar a sua pergunta para ser respondida, que não está mais ao vivo. Mas vai dar para assistir, sim. Mas era justamente essa a pergunta, né? Que a gente estava querendo saber. O que ganha? Por exemplo, você. O que você ganhou? O que você conquistou a mais depois de ter feito uma certificação pelo Google? A gente, às vezes, pensa em ganho, em retorno financeiro, mas, assim, do meu, assim, falando pessoalmente por mim, o ganho que a gente tem, a gente passa por um processo de transformação digital. Até fala, assim, aquele mindset, aquele termo que fala isso, a mentalidade. Você reprograma seu cérebro a estar aberto a novos desafios. E, assim, você, como um educador nível 1, você é responsável por engajar os professores ao seu redor no uso da tecnologia. Então, assim, você passa por um processo de transformação digital. Você não vai ter ganho, assim, ah, eu vou ganhar alguma coisa do Google. Não, você não vai ganhar. Você vai ganhar conhecimento. E conhecimento é uma coisa que a gente guarda para a vida inteira. E é isso. Mas, mesmo, você sentiu alguma diferença na sua atuação profissional entre um antes e um depois da certificação? Eu senti. Eu vou até entrar, falar, assim, detalhadamente sobre a certificação nível 1 agora, que eu acredito... E depois, já que você mencionou, depois que você puder explicar, você me falou duas vezes já em certificação nível 1. supõe-se que exista uma nível 2, não sei se nível 3... Se puder explicar, né, que só existe uma, quantas são, enfim... Existe nível 3? Para professores, existem duas de nível básico, educador nível 1 e educador nível 2. Existe uma terceira, aquela de professor, que chama Google Innovator. Eu vou falar detalhadamente sobre cada uma delas à medida que eu conto a minha história, e vou falar sobre as certificações, qual foi o impacto de cada uma na minha vida. Pode ser? Claro, vai em frente. Então, a nível 1, eu acredito que todos os professores, profissionais de educação, gestão escolar, deveriam fazer a certificação nível 1. Por quê? Eu defendo muito, eu sou um cara que estuda tecnologia educacional, que respira tecnologia educacional, mas não quer dizer que eu gostaria que tudo na educação fosse 100% tecnologia. A gente sabe dos impactos que existem aí, que tem alunos que não têm acesso a, muitas vezes, não tem nem o que comer em casa, então a tecnologia acaba sendo de menos. Então, a gente tem que ter essa preocupação também de que existem pessoas, alunos, que não têm acesso à tecnologia. E isso é ser muito sério. Então, assim, só abrir esse parênteses, porque eu sou um cara da tecnologia que eu defendo de forma assídua a tecnologia na educação, não é assim, não. Então, falando da certificação nível 1, por que eu falo que todos os professores deveriam tirar ela? Porque você muda a sua cabeça, o que eu falei, o mindset. O Google traz ali toda uma trilha, não é? A certificação nível 1, você não vai aprender os recursos básicos do Google. Você vai aprender, a como aplicar os recursos do Google na sua sala de aula. Muito bom. Então, o professor, ele já precisa ter um conhecimento básico do Gmail, do Google Drive, do Google Hangouts, do Google Documentos. Mas, assim, à medida que você vai estudar lá na plataforma, pessoal, existe uma plataforma do Google, depois a gente coloca o link aqui para vocês, a gente mostra, chama Teacher Center. Opa, como é que é o nome? Teacher Center. Teacher Center. Isso. Deixa eu aproveitar. Nós estamos aí nos bastidores com o Jonatas, que está nos ajudando. Jonatas, se puder botar esse nome aí, se tiver o link também, vai facilitar. Valeu. Posso reproduzir aqui, né? A aba, para o pessoal poder ver também. Ok. Facilita. Beleza. Ah, aí. Aqui, pessoal, essa aqui é a plataforma do Google for Education no Brasil, para o professor que estiver interessado a estudar as certificações do Google, ela chama Teacher Center. acho que aqui não vai, é só colocar no Google, Centro de Aprendizagem do Google for Education. Aqui, ó, já tem um nomezinho aqui, certinho. E essa plataforma, ela consiste nos estudos para as ferramentas do Google for Education. Então, aqui tem roteio de formação guiadas por educadores, você vê aqui, vem todos os treinamentos. Aguarda pacientemente a internet carregar. Para usar a tecnologia, a gente tem que ter paciência. E aqui ele traz, ó, escolha a opção mais adequada para você. Aí traz o treinamento básico, que é o de educador nível 1, o treinamento avançado de educador nível 2. E o professor que estiver interessado em tirar a certificação, ele vem aqui iniciar o treinamento, ele precisa ter uma conta do Google, do Gmail. Opa. Ele quer entrar aqui, não? de fazer login. Ah, estou carregando a página. Estou clicando no negócio aqui de forma disparada. Entrou. Então, assim, ele traz umas trilhas de aprendizagem muito fáceis para o professor. Por exemplo, treinamento básico, engajar-se em crescimento profissional e liderança. Aí o professor vem aqui e clica. Estou carregando a página ainda. Então, assim, começa do básico. Mesmo que você não saiba nada, ele pede para escolher uma conta do Google. Eu recomendo usar a conta comum do Gmail. Esse horário na internet está uma maravilha. Deixa eu aproveitar e já te colocar. Enquanto você está falando, nós já temos novas perguntas aqui. Então, já tem alguma coisa engatilhada aqui. Mas prossiga. Pode. Beleza. Então, pessoal, ah, mas às vezes você vai entrar aqui e vai estar tudo em inglês. se der essa barra de rolagem aqui, lá embaixo tem o idioma. É só você mudar aqui para português do Brasil. Porque muita gente que eu já indiquei o Teacher Center reclamou que estava em inglês. Não, vai no canto inferior da tela, do lado direito, e muda o idioma. Beleza. Então, aqui, o professor começa o processo de transformação digital. foi onde eu comecei tudo. Então, assim, não é difícil, é uma coisa muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, você anota para você depois você pesquisar. Então, assim, é uma trilha de aprendizagem muito gostosa de fazer. E estuda tudo com calma, com tranquilidade. Eu acredito que qualquer pessoa consegue passar na primeira certificação de boa. Ah, e outra coisa, gente. Não, eu ia te perguntar uma coisa. Você falou que fez uma, depois outra. Três meses depois de ter descoberto que existiam essas certificações, você já estava tirando uma certificação. Quanto tempo leva, afinal de contas, esse processo de certificar? Nível 1, nível 2? Você fala para estudar todas elas? É, para você chegar a essa certificação. Quanto tempo você levou, por exemplo, nível 1? Nível 1? Quando eu comecei a estudar ela, foi em julho, quando eu descobri que ela existia, ouvindo os podcasts do Edu e Dai, foi mais ou menos em julho. Aí eu comecei a estudar, e falei, ah, vou tirar essa certificação. Só que, gente, a certificação, quando você vai fazer a prova, ela está custando 10 dólares. Uma conversão aí para o real vai estar... Então tem uma informação relevante aí para ressaltar. Isso tem custo, né? Tem custo. Na época que você fez, o custo era abaixo de 40 reais, 10 dólares, né? Agora, com o dólar subindo, já deve estar chegando aos 60 reais, né? Está chegando aos 60 reais, mais ou menos. Então, assim, ela está assim... É um custo pequeno, mas tem. Ainda está mais ou menos acessível. Sim. E aí, o que eu achei, assim, que eu fiquei deslumbrado, Nossa, ele mostrava tudo que você estudar lá, ele mostrava como você podia usar na sua sala de aula de forma pedagógica. Falei, Nossa, como que eu vou usar o, por exemplo, o Google Documents com os meus alunos? Aí ele fala lá que você pode... Você tem várias, várias ideias. Vamos supor, vamos criar um trabalho no Google Documents. Criar um trabalho colaborativo com os alunos. Colaborativo, ou seja, no Google Documents tem como você vincular várias pessoas para poder comentar escrever naquele documento ao mesmo tempo. E, assim, é muito bom. Às vezes, a dificuldade do professor, que eu até falo nas minhas formações pela rede municipal, que o maior problema da implantação da tecnologia na educação, às vezes, não é nem questão de infraestrutura. A gente precisa focar na formação do professor. Porque o professor, ele está muito curioso. Nesses três anos de experiência que eu estou tendo com formação, que eu adoro formar professor, com tecnologia, eu comecei a perceber que o fator não é idade. Tinha uma senhora, mais ou menos uns 80 anos, que ela foi minha aluna, e, assim, eu explicava as coisas para ela, ela ia lá e fazia. Eu falei, nossa, gente, o fator não é idade, não é questão de idade. Eu descobri que os professores, às vezes, querem muito aprender, mas eles têm medo. Ou, às vezes, eles não conseguem, por exemplo, enxergar o Gmail para usar como uma prática pedagógica em sala de aula. E toda vez que eu falo do Gmail, eu sempre uso um exemplo, assim, que eu despertei ele, assim, enquanto eu estava dando aula. Usar o Gmail para fazer uma cápsula digital do tempo. Como? Uma cápsula do tempo? Isso, a cápsula do tempo, que eu chamo de cápsula digital do tempo. Não tem aquela questão que no começo do ano coloca os alunos para fazer uma cartinha, para eles fazerem a reflexão sobre o futuro. E aí, geralmente, a gente vai lá e enterra aquilo ali para abrir um ano depois, cinco anos depois. Aí você manda a mensagem e abre no final do ano. Não. O Gmail, ele tem um recurso chamado Programar Envio da Mensagem. Ah, sim. E aí você, na hora de criar a mensagem, você determina quando a pessoa vai receber aquela mensagem, quando o destinatário vai receber. Vamos supor que eu vou escrever um e-mail para mim mesmo para eu receber dia 4 de dezembro. Eu vou lá, redijo o e-mail e eu vou receber dia 4 de dezembro. Então, legal. Então, para os professores fazerem com os alunos. Ou até uma dinâmica para a própria equipe escolar fazer entre ela mesma. Sim. Por que não? Quais as perguntas já estavam engateadas aí? Ah, então. Pois é. Você mencionou, então, quer dizer, tem custo, né? E o tempo em um mês você conseguiu se preparar e tirar a certificação, né? O Tássio Gonçalves, ele está perguntando aqui, não, Tássio não, desculpa, eu me confundi. É o, deixa eu recuperar aqui a pergunta, não, é o Tássio mesmo, é o Tássio mesmo, é que ele fez duas perguntas. Ele pergunta o seguinte, ele diz que ele é certificado nível 2, mas está para fazer a seguinte, que é a do Google Trainer, como é, o Innovator, é isso? É o Google Trainer. Trainer, Google Trainer, né? Tá, a gente vai chegar nela. É, então, e ele está pedindo dicas sobre ela. A gente vai falar sobre a 2 daqui a pouco. Beleza. Inclusive, eu estou vendo até um comentário dele aqui, eu já vou até responder, se o Wilson, o Wilson, o Jonathan, se o Jonathan puder colocar ele aí, ó, existe a possibilidade de criar um GG para uma micro região e não para uma cidade? Pois sou professor do IEF Sertão, Pernambuco, e gostaria de criar uma para a região, pois são cidades pequenas. Tá, eu já vou chegar até de falar como que eu descobri o GG, mas respondendo a sua pergunta, infelizmente, Tássio, o GG a nível municipal, não tem como você criar um GG para uma micro região, mas isso não impede, já que a sua, o seu nome é Pernambuco, se você é professor do Pernambuco, da cidade de Pernambuco, você pode criar um GG Pernambuco, eu nem lembro agora se existe. Se existir, você entra em contato com eles para poder fazer parte, e a partir disso você engaja os professores da micro região, não é porque está na sua cidade que isso te impede de criar eventos para as outras regiões. Aqui em Uberaba, por exemplo, a cidade mais próxima que tem GG é Uberlândia, fica 100 quilômetros, e a gente tem cidades pequenas aqui perto que gostaria de participar de um encontro presencial nosso. Certo? Beleza. E aí, já falando de GG, aí eu estava falando que eu tirei certificação nível 1 em agosto de 2019. Sim. Em setembro de 2019, eu recebi um, eu vi uma propaganda de uma ação do GG Uberlândia sobre pensamento computacional. Eu falei, nossa, GG Uberlândia, grupo de educadores Google de Uberlândia, que legal, vou participar disso. fui lá, participei. Aí, fiz um networking com algumas pessoas lá, meu networking, fiz a minha rede de contatos e descobri que tinha duas pessoas certificado nível 1 aqui em Uberaba que tinham acabado de fundar o GG. O grupo de educadores Google. Eu falei, nossa, que legal, quer fazer parte disso. Aí, eu entrei em contato com eles, a gente fez amizade, a gente começou a engajar tudo, criou as redes sociais, criou um grupo aberto do WhatsApp, onde a gente começou a convidar todo mundo que era professor para fazer parte desse grupo aberto no WhatsApp. E, a partir desse grupo, a gente começa a publicar as nossas ações, porque nem sempre as redes sociais atingem as pessoas. A gente usa esse grupo para isso. Aí, a gente fundou esse grupo em... O grupo foi fundado, já estava, já tinha sido fundado em agosto de 2019. Eu fiz parte dele, fui nomeado oficialmente como líder de GG, a partir de outubro de 2019. E, de lá para cá, a gente não parou mais. Deixa eu te perguntar, ser designado um líder é alguma coisa que é o Google que faz, ou é o grupo que decide, você vai ser... Como é que é isso? É o grupo que decide. Por exemplo, tem uma pessoa. Se tem uma pessoa interessada em fazer parte, a gente nomeia essa pessoa como líder do nosso GG. Entendi. Beleza. Agora, se não tiver, se não tiver nenhum, se na sua cidade não tiver nenhum GG, joga GG Brasil lá no Google. Depois, ele até mostra aqui também. Que lá tem um site para você pedir para criar um GG na sua cidade e ser nomeado como líder. É um formular simples do Google Forms. E, assim, eu tenho ajudado muitos líderes GG que estão no começo para poder criar suas redes sociais, orientar eles de alguma forma. O que eu fiz, fica assim, gente, coitado deles, é muita informação para absorver, é muita coisa para fazer. Então, assim, eu faço esse trabalho voluntário com eles. Sim. Então, e aí tá. E a partir daí, eu entrei no GG, achei muito interessante o propósito. Ah, mas por que você faz parte de um GG? é uma comunidade voluntária, como o Wilson já falou no começo. cada cidade tem um seu. E você tem uma rede de contatos, você inspira professores, você compartilha conhecimento, da mesma forma que você tá ensinando, você tá aprendendo também. Então, é muito legal isso. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar para certificar seu nível 2. Mais ou menos outubro de 2019. Só que a nível 2, eu tava tão ansioso em fazer ela, só que a nível 2 é um pouco mais caro, gente, 25 dólares. Ou seja, valores de hoje já vai pra 150 reais, né? 150 reais, 150 reais. E assim, pela ansiedade e tal, eu reprovei na primeira vez que eu fiz a prova. E o Google é muito rígido em relação a essas provas. Você tem que tirar no mínimo, em todas as certificações, 80%. 80% de aprovação pra você poder passar. Aí, a certificação nível 2, fiquei frustrado porque eu fui reprovado, acho que eu tirei 64%, porque ela é avançada, ela traz a parte técnica e a parte pedagógica, e você tem que casar as duas na sua sala de aula. E assim, como eu sou um professor que veio da formação tecnológica, mais das atas, eu tinha muita dificuldade de poder fazer essa assimilação da parte pedagógica. E como eu já disse, não é porque eu sou da tecnologia que eu vou dominar todos os recursos do Google. Estudando as certificações, tinha aplicativo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Google Expedições, Google My Maps, Google Articultura, eu não conhecia nada disso. Então, uma pergunta que é tinhada aí. Enquanto você se hidrata aí, está passando aí embaixo o link para o Teacher Center, a central do Google, para quem quiser já entrar e ver e ir navegando aí um pouquinho. Na verdade, você acabou não abordando a pergunta do Tasco que está pedindo dicas sobre o Trainer. Eu vou chegar lá, Tasco. Então, chega lá, chega lá, por favor. A gente vai chegar lá, Tasco. E aí, Tasco, todas as certificações, quando você reprova a primeira vez, você tem 15 dias para fazer a segunda vez. Quando você reprova a segunda vez, você tem 60 dias para fazer a terceira vez. E eu só fui conseguir fazer a nível 2 em janeiro de 2020, já. Porque eu reprovei duas vezes. Reprovei duas vezes. aí, eu tirei a nível 2. Depois de ter passado ansiedade e tal, você vê, né? Gastei o quê? 25 dólares uns 2, 3 vezes. Aí, se você reprova na terceira, é um ano só para você tirar de novo. Aí, Tasco, agora eu vou chegar na de Trainer. Tava com vontade. Não satisfeito com as certificações, eu resolvi tirar de Trainer. Só que de Trainer, Tasco, ela é um pouco, muito, mas é muito mais complexo. Primeiro, você tem que comprovar para o Google que você ministrou curso de capacitação de formação para professores. A minha sorte, eu já estava trabalhando com isso. Eu já estava usando desde o ano de 2019 e todo, o Google Saulo de Aula com os meus alunos. Com os meus alunos professores, no caso, né? Que eram adultos. Então, primeiro, você precisa comprovar para o Google que você ministra formações. Então, lá na hora de você preencher o formulário, você tem que detalhar. Primeiro, você faz o levantamento de todos os cursos que você ministrou, o nome deles, a data, o período. E você, lá no Teacher Center também, você estuda para ser um instrutor certificado. Tem um centro de treinamento lá também. Jonathan, se você puder colocar aí também. Do mesmo Teacher Center, né? Isso. Colocar na tela aí para a gente. lá tem de instrutor certificado. Aqui, ele fala detalhadamente o que você precisa fazer, quem deve participar. Só que, sempre achei que essas informações aqui, elas estavam muito... Ó. Aqui, os benefícios. Não é esse que eu quero, não. Ah, tá. Primeiro, Jonas, como você já falou, você tem o nível 1 e nível 2. Esse é o pré-requisito para você ser instrutor certificado. Primeiro, e depois, você tem que entrar lá no Teacher Center e fazer a avaliação das habilidades de instrutor. É uma prova também, assim como o nível 1 e nível 2, só que ele não é certificado. É só uma avaliação de habilidades. Ela custa 15 dólares. Aqui, você já tem o nível 1 e nível 2. Você tem que fazer um vídeo de 3 minutos. Exatamente 3 minutos. Pode ser menos do que isso, mas não pode passar. 1 minuto você se apresentando e 2 minutos você apresentando um tutorial com qualquer ferramenta do Google. Só que aqui não fala, né, depois. Depois você se inscreve, só que no formular de inscrição, ele... Pode tirar da tela, Jonathan. No formular de inscrição, ele te pede esse detalhadamento, esse detalhamento de todos os cursos que você ministrou, ele pede no mínimo 5, o período que você realizou, o que que você formou esses professores, quais são as ferramentas Google que você utilizou. Depois, ele te pede um formulário, um feedback desses alunos. Eu não fui bobo nem nada, todo final de curso, eu passava um formulário pra eles falar, o que que eles achavam do curso. Ele te pede o material de formação que você usou. E aí, você submete tudo isso. Você submete o certificado nível 1, submete o certificado nível 2, e a avaliação de habilidades pra seu instrutor de certificado. E coloca o link dos seus materiais lá que eles pedem. E aí, depois, você aguarda de duas a três semanas. A minha certificação de trainer, eu estudei ela e submeti as coisas, foi no carnaval, em fevereiro. E assim, eu já fiz aquele negócio meio desanimado, porque eu fiz tão corrido, achei, às vezes, nem vou ser aprovada, mas ao menos dia 9 de março, eu já recebi um e-mail lá do Google em inglês, dando as boas-vindas, porque eu fazia parte de um grupo de trainers e tal, eu falei, nossa, que legal, eu passei. Legal. Agora, explica um pouquinho, antes de avançar, claro, o Tasso está guardando dicas, mas pelo que eu entendi, aí você já deu uma, por exemplo, que é de ficar coletando as reações do seu público às suas capacitações, aos treinamentos que você passa. Mas, explica melhor, o nível 2, pelo que eu entendi, já é um patamar de maior complexidade. Isso. Você já ganha uma visão mais ampla, portanto, da aplicação de processos pedagógicos com ferramentas Google. Mas e o trainer? O que você conquista nesse nível? O que leva alguém a buscar ser um trainer? O trainer, eu falo também que ele mudou a minha vida quando eu comecei a estudar ele lá no Teacher Center, porque ele te passa uma trilha de como você motivar os professores da sua escola a se tornarem professores inovadores, a professores Google, vamos dizer. Mas, assim, vou até abrir um parênteses, não é porque a gente está falando de Google, pessoal, que necessariamente a gente precisa ficar restrito às ferramentas do Google. Existem, assim, N ferramentas aí para poder, para a gente poder estudar. O foco, muitas vezes, é a questão da formação do professor, certo? E aí, o que a gente ganha com o Google Trainer? Além da experiência que você recebe, assim, uma trilha, assim, de como você pode motivar a sua equipe docente, como você pode treinar outros professores, isso é muito bom. Você vira um treinador de professores no Google for Education. E, além disso, você ganha alguma coisa do Google, sim. Finalmente, a gente ganha muita coisa. O Tássio vai até gostar. A gente ganha, Tássio, depois que a gente passa a ser trainer e tal, a gente faz uma solicitação para receber de forma gratuita uma conta G Suite for Education só nossa, para a gente poder ministrar os nossos treinamentos. Totalmente personalizada. Você cria um domínio com o seu nome, com o endereço que você quiser, e a partir daí você faz a solicitação. Assim, tem todos os... Isso, um domínio, Tássio. Tem todos lá os Paranoe para você poder fazer essa solicitação depois que você se torna trainer. Por isso mesmo que é bom. E você, quer dizer, você tirou a sua certificação muito próximo do período em que entramos em quarentena, não é? Sim. Você já teve a oportunidade de, nesse período, já começar a aplicar alguma coisa daquilo, dessa última certificação especialmente? Eu tive a oportunidade? Tive. A gente fez um evento há pouco tempo que se eu tenho feito eventos, eu tenho que participar de ações pelo GG Uberaba e tenho sido convidado para participar de ações minhas mesmo como trainer. E assim, às vezes as pessoas cobram uma coisa prática. E eu tive a oportunidade de fazer isso para a universidade daqui, o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ora, ora! Foi um evento que eu adorei, foi show. eu falei assim um pouco da parte teórica, assim, uns 10 minutos e o evento durou duas horas. Só uma interrupçãozinha, esse evento foi antes do início da quarentena? Foi durante a quarentena. Ah, então foi online. Então foi online. Foi online, foi online. Ah, ok. Foi online esse evento. Por isso que eu fiquei assim, nossa, meu Deus, que responsabilidade poder poder trabalhar um evento de duas horas, durou duas horas, tanto que os professores estavam gostando fazer um evento online com esses professores. Se fosse algum tempo atrás, eu não ia ter, como é que fala, o jogo de cintura que eu tenho hoje para poder prender a atenção desses professores. Então, assim, eu mostrava, fiz a demonstração do Gmail, o que podia ser feito, mostrei essa questão de cápsula do tempo digital, mostrei algumas coisas que eles podiam fazer lá no Gmail, mostrei o Google Drive, mostrei o Google Sites, mostrei o Google Sala de Aula, como que a gente trabalhava, então, assim, os professores da universidade gostaram muito, muito mesmo da formação. E, inclusive, eu participei também com alunos da Uniub daqui, não sei se vocês conhecem, que a Uniub é muito famosa em relação à AD. É privada? É privada. Sim, sim, já ouvi falar. Ontem eu participei também de uma formação com os alunos do Instituto Federal também, alunos do curso de licenciatura em Biologia, então, assim, é muito legal. Ok, eu estou vendo aqui, não sei se todos entenderam, mas está aberta a possibilidade da gente mandar perguntas. A pergunta que a gente tinha aqui, eu tenho a impressão que já foi respondida, mas eu vou só recolocar, é a da Jamara Braz, ela pergunta quais os ganhos de quem recebe esses certificados. certificados? Você já mencionou até mesmo o fato de, no Google Trainer, já ter um domínio próprio com o Google for Education só para você, né? Mas, além disso, você tem conquistado alguma coisa, por exemplo, você mencionou aí trabalhos que você fez para duas universidades, né? Quer dizer, pode-se dizer que você amplia o seu campo de trabalho, é isso? Três universidades, né? E o FTM, o FTM e o Unimum. Ah, sim, o I também. É, I? Sim, sim. Mas, enfim, isso amplia o alcance do seu trabalho e o seu espaço de atuação, não? Depende muito, Wilson. A pessoa, para poder atuar nessa área, ela, primeiro de estudar, precisa ter visibilidade. Sim. Eu até estou tentando trabalhar como consultor tecnológico, pedagógico, mas, muitas vezes, eu vejo, assim, que o estado do Nordeste está muito mais avançado em relação à tecnologia do que o estado de Minas. Que as pessoas, até um aluno da UniUb me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, adorei a pergunta, foi show. Me perguntou assim, professor, como que você acha que vai ser o cenário da tecnologia depois da pandemia? Você acha que vai mudar? Eu falei assim, olha, pode ser que as escolas passem a usar, mas elas não vão usar a tecnologia de forma pedagógica. ter essa preocupação com a aprendizagem do aluno vai ser sempre essa questão de a tecnologia vai ser atividade recreativa. Infelizmente. É o que acontece com as escolas particulares, algumas, que fez essa corrida louca de adotar Google for Education para poder transmitir aula pelo Meet. Sim. Basicamente, a ferramenta está sendo mais usada, né? Sim. E além dessas certificações todas, é só lembrar, Janaína, não é? Janaína. As certificações, elas são reconhecidas internacionalmente. Jamara. Samara? Já. Jamara. Ah, Jamara. Elas são reconhecidas internacionalmente. Você recebe selos para você colocar ou fazer um crachá ou você colocar no rodapé do seu e-mail onde você quiser. E os certificados também. Mas, assim, ah, tem algum retorno financeiro? Depende muito. São Paulo, eu vejo que eles buscam muito os Google Innovators que eu vou falar aqui. Ah, sim. Por favor. E os Google Trends. Você mencionou em algum momento e era o que eu ia perguntar. Mas vá. Para ministrar formações. Mas, é como eu falei, aqui em Minas eu ainda tenho um pouco de dificuldade em relação a isso. O pessoal acha que a utilização de tecnologia de qualquer jeito não é assim. Eu defendo muito a parte pedagógica. Tanto é que eu trabalho num departamento totalmente estruturado para poder fazer isso. A gente faz acompanhamento com os professores de tecnologia. A gente recebe o planejamento deles para a gente ver como que essa tecnologia está sendo trabalhada nas escolas. E aí, tem essa última certificação para professores que é o Google Innovator. Professor inovador. Ela já é um pouco assim, ah, está mais ou menos equiparada ao grau de dificuldade do trainer. Só que o Innovator no Brasil, ela acontece a cada dois anos. E funciona mais ou menos o seguinte, você tem que ter um projeto inovador, um projeto inovador, você tem que ter a certificação em nível 1 e nível 2, você tem que gravar um vídeo de até 60 segundos para o Google, não pode ter identificação falando que é Google for Education, roupa normal, porque muita gente é desclassificada por causa disso. E aí, você submete esse vídeo e espera ser aprovado. E aí, à medida que você é aprovado, você faz parte, é convidado a fazer parte da academia do Google Innovator lá em São Paulo, na sede do Google. Você acha que você fica lá três dias, se eu não me engano. A última vez que aconteceu aqui no Brasil foi em 2019, o ano passado. Então, a previsão é ir para 2021 para acontecer de novo. E acontece no final do ano. Mas se você, depois da pandemia, for participar, for em outro país, geralmente, em alguns países, sempre está acontecendo uma academia de Google Innovator. Então, vamos supor, acho que vai acontecer no México esse ano, se não foi suspenso, eu não lembro quanto que ia ser. Vamos supor que você está no México, você tem influência espanhol. Você pode muito bem participar da academia deles. E você, esse é um Google Innovator lá. Como eu já falei, a certificação internacional, está um... Agora, isso só pode ser presencial? Porque, pelo que eu estou percebendo, você fez tudo online. Mas essa, especialmente... É exclusivamente presencial? É exclusivamente presencial. Não tem versão online? Você tem notícia que você pretende lançar? Não. Tem notícia que não tem versão online ainda. Tá. Tá. Bom, nós temos algumas outras perguntas aqui, Paulo. Quer que eu já coloque para você? Pode colocar. Tem duas aqui da Elaine. A Elaine Rodrigues, ela pergunta o seguinte, o Gmail comum, diz ela, não tem o recurso de gravar pelo Google Meet. E o Gmail, o Edu, tem, tem esse recurso de gravar reuniões. Ela queria saber, quer dizer, eu tenho a impressão que ela está fazendo uma afirmação, mas ela gostaria de saber melhor o que é isso, né? Espero que seja isso que você esteja perguntando, Elaine. Não sei se traduzir bem aí a sua pergunta. Elaine, a diferença do Google for Education com a conta comum do Google, que é a conta comum do Gmail, mas eu falo conta comum do Google para poder generalizar todos os aplicativos. Ela tem algumas restrições. E o Google Meet é um aplicativo do Google for Education que foi disponibilizado de forma gratuita para a conta comum do Google. então ela tem uma série de limitações. Então, assim, eu não cheguei a testar, mas como você não achou o recurso de gravação nele é porque realmente não deve ter. Tanto é que durante esse período de pandemia eles vão disponibilizar chamadas de forma ilimitada, mas a partir de setembro eles vão deixar uma hora de transmissão só nas reuniões. É essa informação que eu vi. É, eu vi também isso, né? Eu vi o seguinte, quando começou a aparecer a versão aberta do Meet, ela está integrada ao Gmail, mas não com essa função, né? Ela é uma versão simplificada, digamos assim. Sim. Agora, a mesma Elaine, ela pergunta o seguinte, PH, né? Acho que ela conhece você. PH, além do conhecimento do Google e certificações, os treinamentos liberam algum recurso para execução? Recurso para execução? Ah, eu conheci ela sim. Deixa eu ver, além do conhecimento, que treinamentos liberam algum recurso para execução? Algum recurso para o professor poder trabalhar? eu estou entendendo assim, como, por exemplo, você pode ter, como Google Trainer, o uso de um domínio ligado ao Google. somente isso. O nível Trainer, nos outros níveis não, né? Os outros níveis não. Estava com uma coisa na cabeça que fugiu, ó, a idade já. A Letícia colocou que não é possível gravar na conta comum, então, realmente, é isso mesmo. Não é possível fazer essa gravação. Então, Elaine, só falar um pouco mais detalhadamente sobre as certificações. Alguém fez até uma pergunta aqui sobre o Innovator. Quando você vai fazer a prova, nível 1 e nível 2, e a habilidade de Trainer, vocês têm 3 horas de duração para concluir a prova. Tem que ser um computador que tem webcam, porque está capturando o seu rosto ali o tempo todo, e você tem que fazer a prova nessas 3 horas. Consiste em 25 perguntas de múltipla escolha e 12 cenários práticos. O que são esses 12 cenários? Eles te colocam para você executar alguma coisa. Ah, cenário 1, entre no Google Sites e faça coisa tal. Então, você tem 3 horas para poder fazer isso tudo. E muita gente, às vezes, reprova porque o tempo foi insuficiente. Passou do tempo. Alguém me perguntou, alguém perguntou aqui sobre o GG, sobre o Innovator. O que acontece na academia deles, a Jamara? Sim. O que acontece na academia, a Jamara? São 3 dias de formação com esses professores para eles começarem a desenvolver o projeto deles de Innovator. E a partir desse daí, eles passam por um processo de coach, de mentoria, escolhem o Google Innovator para ser o seu mentor no seu projeto, e você passa um ano desenvolvendo esse trabalho com o seu mentor. Ah, tem período para renovar a certificação. Realmente, Adriana. A nível 1 e a nível 2, você renova ela a cada 3 anos. Ah, tem isso. Quer dizer, ela não é uma certificação para o resto da vida. Não é. Porque também as ferramentas vão mudando. Sim, elas mudam. Em 3 anos, o próprio Google for Education mudou bastante. Mudou. E eu fiquei, assim, bastante chateado porque quando eu estava estudando lá no Teacher Center, tem recurso que nem existem mais Google Plus. Não tem Google Plus mais. Sim, sim. E até é bom falar disso porque lá nos Estados Unidos, as certificações passaram por um processo de transformação. Então, vai chegar no Brasil essa mudança, e assim, eu não sei detalhadamente o que vai ser mudado, mas parece que vai ser mais rigoroso. A de Trainer, você renova ela todo ano. Anual? Uau. É, anual. A de 90, pelo que eu percebi, é pra sempre. Tá. Mas aí ela depende disso, ela tem que ser presencial, e nessa época você nem pensar, né? Nessa época nem pensar. Só o ano que vem que vai acontecer no Brasil, porque ela acontece a cada dois anos. Ana Karine Brum, gostaria de entender melhor sobre o GG Brasil. GG Brasil, Ana Karine, ele é, vamos supor, ele é o mentor de todos os GG's do Brasil, de todos os GG's locais. Ele não faz uma ação específica pro Brasil, ele atua como uma orientação pros outros GG's. Então, não existe GG Minas, são os GG's das cidades, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho. Você tem alguma colocação sobre isso, Wilson? Desculpa, eu acabei boiando aqui, eu fui atrás de perguntas e acabei boiando na sua pergunta. Repita, por favor, reformulha. Ela perguntou sobre o GG Brasil, aí eu falei que ele é o mentor dos outros GG's, que ele não faz uma ação específica pra todo o Brasil. O que tem mesmo específico são as lives que tem no canal do YouTube do GG Brasil. Sim, sim. Porque, na verdade, a atuação do GG é local. É local. É justamente onde você chega até a ponta, né? Até os professores. Então, realmente, precisa ter um articulador pra isso, mas é lá. Sim. E o nosso público é a nossa cidade. O Tássio Gonçalves está perguntando, é de trainer que também tem os cenários. Ah, sim. Tássio, atualmente, pelo menos até quando eu fiz, é de trainer, como ele exige um conhecimento bem técnico sobre o Google for Education, ela tem só 19 perguntas. Muita gente já me falou que já fez com 25 de múltipla escolha, mas não tem cenário, é múltipla escolha mesmo. Inclusive, até falar uma questão, muitas instituições de ensino, elas estão até usando a conta comum do Google com seus alunos. E isso é errado. porque o Google for Education ele é respaldado por três leis internacionais de proteção de dados, que é a FERPA, a SIPA e a COPPA. Que o Google for Education não tem publicidade, diferente de você criar uma conta comum para um menor de 13 anos, que é, eles exigem a maioridade de 13 anos, porque expõe a criança publicidade que não é específica para ela. Então, isso é muito grave. Sim, sim. Então, se tem algum professor aí de uma instituição de ensino, faz essa alerta para a sua escola, viu? Figa a lei de privacidade de dados. Muito bem lembrado. Teve uma pergunta lá em cima que acabou passando batido aqui, a do Gleidson Moura. Ele pergunta assim, se só professores ou professores que estejam ligados a alguma instituição podem fazer o processo de certificação? Como é que é isso? Quais são os requisitos? Não, pode fazer, ele é livre. Eu falei lá no comecinho, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode tirar a certificação. Independente que está vinculada a uma instituição ou não. E até mesmo que o professor já formado, um estudante de último ano que quiser já pode. Pode, pode fazer, não tem pré-requisito. Perfeito. Tem outra pergunta aí, mais para cima? Estou vendo o da Adriana aqui. Sim, sim, por favor, pode fazer. O professor certificado do Google tem um diferencial no currículo? Como eu falei, como eu mencionei agora há pouco, depende muito da região da cidade que ele está localizado. Na escola particular que eu trabalhei, para eles não fez diferença nenhuma. Tanto é que eu era funcionário administrativo e eu via que eles tinham muita dificuldade de poder trabalhar a tecnologia educacional lá. Porque às vezes fala, nossa, a escola particular tem recurso, ela tem mais chance de poder trabalhar tecnologia com os seus alunos. Não é verdade. Tinha um laboratório de tablet, levava os alunos lá para fazer aula, e aí eu ficava até assim, muito desapontado, porque os professores levavam os alunos para o laboratório de tablet, fazer pesquisa na internet e anotar no caderno. Então, para aquela escola, não fez diferença eu sendo certificado ou não. Como eu já disse, vai depender muito da sua região, da sua visibilidade na sua cidade, de como você se posiciona como um profissional. É isso mesmo, né, Karine? Existe um termo na abertura do Google Classroom para ciência do uso. Na conta comum do Google, quando você vai criar uma sala de aula, ele até pergunta se você está criando como alunos e já passa lá todas as diretrizes, inclusive, está todas as leis que eu acabei de citar, de proteção de dados, então já faz essa alerta. Mas é brasileiro. A gente só lê, ninguém lê termo de uso, isso é que é a verdade, a gente só descobre depois quando acontece alguma coisa, eu permiti isso, eu deixei isso acontecer, eu disse concordo, e não tem mais como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, infelizmente. Mas essa foi uma dica preciosa, existe um uso especificamente educacional, diferente do uso geral, e é bom cuidar desse detalhe, embora os recursos sejam praticamente os mesmos, Google Drive é o Google Drive, seja num uso ou no outro, mas tem essa questão da publicidade que o Google exibe, os dados que ele pega para exibir nas contas comuns. Sim, e outra coisa também, ninguém perguntou isso, mas eu vou reafirmar que é uma informação que ela não fica tão clara para a gente. O Google Fair Education, ele é gratuito para todas as instituições de ensino, sejam públicas ou particulares. Então, se você tem alguma instituição de ensino que queira adotar, você não precisa entrar em contato com a empresa parceira, você pode consultar o Google Training mais próximo da sua região, para poder ajudar com essa implementação, e ele vai ficar responsável por dar a formação na sua escola. Aí vai depender dele se ele vai cobrar ou não por essa ação formativa, porque é um trabalho de alguma forma. Sim. Às vezes, as escolas adotam e nem tem essa preocupação da formação, já começam a usar de forma muito desenfreada, não tem essa preocupação de boas práticas de uso. Isso é muito importante para a tecnologia vingar no âmbito educacional para não virar atividade recreativa. Sim, sim. Infelizmente, mas isso acontece por falta de objetividade, orientação, fundamentalmente. Muito bom, Paulo. Eu tenho a impressão, nós estamos aqui nos minutos finais, e pelo andar da carruagem aqui que eu estou acompanhando os comentários, onde aparecem as dúvidas, eu acho que você conseguiu dar conta de tudo aquilo que o público estava afim de saber. Agora, é claro, sempre é possível sobrar alguma questão, alguma dúvida, se você quiser deixar o seu contato aí, Paulo, você que é... Eu vou deixar mesmo. Isso, coloca aí. Vou deixar o Instagram. Beleza, ótimo. Coloca o nome lá no Instagram. Ah, sim, a Adriana estava perguntando aqui, uma pergunta de última hora aqui. Após a aprovação da prova, quando recebe o certificado? Em quanto tempo apareceu o certificado para você? De Google Trainer? Acho que ela está falando das generalizadas, né? Ah, nível 1 e nível 2, quando você faz a prova, ela é imediata. O Trainer, como é uma curadoria, né, que o Google faz, vai de duas a três, de duas a quatro semanas. Até que, para mim, foi muito rápido, né? Foi duas, duas semanas. Qual o processo para revalidar a certificação? É o mesmo processo. Você entra lá no Teacher Center, se inscreve para fazer a prova e... Olha, o Tassio, o Tassio está dando aqui a informação de que o nível 1 e nível 2 já chega até em 24 horas. Isso. O certificado chega em 24 horas. O outro demora um pouquinho. E a revalidação também, esse processo de revalidação, você ainda não passou por ele, né? Não, mas é a mesma coisa. Entra lá no centro de treinamento, estuda tudo de novo, porque alguma coisa deve ter mudado. Sim. Se inscreve para fazer a prova novamente e paga. Três em três anos, né, que você disse? É de três em três anos, isso. Nível 2. Perfeito, gente. Eu acho que nós estamos aqui chegando ao final, né? E quero aqui... Você já botou o seu Instagram aí para o pessoal ver? Está rodando aí. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Já estou vendo agora. Pessoal, segue aí. Eu coloco sempre dicas em relação à tecnologia educacional, sobre Google. Beleza. Agradeço muito pelo convite, viu? Nós é que agradecemos, né? Acho que foi, assim, muito instrutivo. Quem está afim, já ficou, já recebeu, assim, orientações. Foi realmente muito bom. Quero te agradecer aí, Paulo, por essa hora que você dedicou para a gente aqui, né? E quero destacar que a gente está fazendo sempre às quintas-feiras, né? Já temos uma live marcada para a semana que vem. Vai ser com a Alderlânia Dias, que é do GEG de Lavas de Mangabeira. E o tema é Realidade Virtual e Aumentada na Sala de Aula. Essa é imperdível, né? Então, vamos lá programar. Bota na agenda. Aproveita aí que tem a agenda Google. Bota na sua agenda, né? Para ser lembrado. Ou, se quiser, manda um e-mail para você, programado, como o que o Paulo ensinou agora a gente a fazer, né? Manda um e-mail para você mesmo. Para chegar na manhã, né? Do dia 21 e lembrar você que tem live do GEG Natal. Contamos aí com a participação de vocês. Compartilhem. Se vocês gostaram dessa experiência, espalhem que isso existe, especialmente você que é de Natal, né? A gente quer muito voltar a fazer isso também em momentos presenciais claro quando isso for possível, né? Mas enquanto não for possível, todos vão, né? Mas enquanto não for possível, vamos continuar fazendo as lives aqui sempre às quintas-feiras. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado. Ainda os partidores, obrigado, Jonatas, viu, pelo apoio aí ao pessoal do GEG Natal, aos participantes. Muito obrigado. E quinta-feira que vem a gente volta. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.